Esse é o Acapsule e nós vamos falar dos super salários do funcionalismo público. A ideia aqui é que parece que teve uma instituição que calculou que tem uma pequena porcentagem dos funcionários públicos, 0,23% dos funcionários públicos que ganham acima do teto de pagamento dos funcionários e que, portanto, deveriam ser limitados e estão propondo uma lei aqui para resolver isso e coisa e tal. E adivinha? Não vão conseguir resolver nada porque esse problema é um problema antigo que existe sempre e eu vou explicar para você porque existe esse problema e porque ele não vai ser resolvido e não vai adiantar nada e que também isso daqui é ridículo perto de outras despesas que a União tem, que são muito piores do que essa. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, Venezuela é logo ali e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, já há algum tempo, isso foi, se não me engano, na época do Sarney ou na época do Fernando Henrique, eu não lembro direito, foi há algum tempo atrás o Brasil teve a ideia de fazer um limite de salário no Brasil. Você tem um limite que é o teto do funcionalismo. Ninguém pode ganhar mais do que aquilo. Antes disso, acho que foi com o Collor, o Collor que tinha essa fama de caçador de marajá, não sei não. Mas enfim, alguém, algum presidente lá para trás aprovou esse negócio de limite de gasto, limite de salário. É o salário do Superior Tribunal Federal. Então, um ministro do Superior Tribunal Federal, neste momento, ganha 41,6 mil reais. É um senhor salário para o Brasil, 41,6 mil reais por mês. Dá para o cara fazer um churrasco legal, dá para ter uma vida confortável em qualquer cidade do Brasil. Só que, o que acontece nesses casos? Então, isso aí proibia qualquer salário acima disso daí. Só que aí o pessoal começou a fazer um monte de penduricário para contornar isso daí. Começa a ter verba extra, auxílio paletó, auxílio não sei o que lá. Por que existem essas coisas? Existem essas coisas para contornar esse limite, não é salário. Não, isso aqui é a mais. Esses outros 10 mil reais que eu estou recebendo por mês aqui é auxílio paletó, não é salário. Então, é justamente para contornar esse tipo de limite que existem esses penduricários nos salários do pessoal na administração pública. E aí, eu acho muito louvável, estou dizendo aqui que essa empresa chamada CLP, Centro de Liderança Pública, ela está defendendo uma aprovação de um projeto de lei para combater esses super salários. na visão deles, 0,23% do funcionalismo público, que ganha acima do teto, custa 3,9 bilhões, ou seja, tem em média 12 mil reais acima do teto essas pessoas. Ganhar esse teto já é um absurdo, porque em tese seria pouquíssimas pessoas que teriam direito a isso, só os ministros do Supremo Tribunal Federal, e são 11 ministros ali, ou seja, só essas pessoas deveriam ter esse salário grande assim, no entanto, 25 mil pessoas ganham ainda mais do que isso. Mas enfim, repara, isso daqui é cruzar com o salário mesmo, o salário da pessoa é maior do que isso. A primeira coisa que você pode perguntar é o seguinte, caramba, como que isso acontece? Se existe uma lei já de muito tempo atrás que diz que o limite é o salário do Supremo Tribunal Federal e não pode ganhar mais do que esse limite, como que essas pessoas conseguem ganhar mais do que esse limite? E a explicação para isso é muito simples, elas usam a justiça. Elas têm algum tipo de benefício de troca de acúmulo de cargo, ou de mudança de função, alguma coisa assim, e entram na justiça requerendo um adicional de salário e ganham esse adicional de salário. E com essas entradas na justiça exigindo direitos e coisa e tal, eles acabam ganhando salários maiores do que o teto. Aí você fala, não, mas deve ser fácil o governo contrabalançar isso, é só entrar na justiça alegando que, olha só, tem o teto, não posso pagar mais do que isso. Não, meu amigo, porque para para pensar. De novo, isso cai na justiça. Quem é que vai julgar esse caso? Vai ser um juiz que, adivinha, é um juiz que é um funcionário público. Adivinha se esse juiz quer limitar o próprio salário dele, quer sacanear ele próprio? Não, o juiz olha para essa causa e fala, não, eu quero um dia poder ganhar tanto quanto esse cara, então eu vou tomar uma decisão para ajudar esse cara. Então, inevitavelmente, todas as vezes que isso vai parar na justiça, não importa quantas leis sejam feitas para limitar o salário dos funcionários, isso acaba sempre caindo na justiça, esses funcionários ganhando na justiça esse direito. Aí tem até algumas ideias jurídicas do direito adquirido, que em tese, se o cara ganhou aquele direito, aquele salário, você não pode diminuir o salário dele, coisa e tal. O cara entra na justiça com aquilo ali, e lembra, o juiz que julga isso é um funcionário público também, então ele automaticamente se alinha ao funcionário público e dá esse direito para ele. Ou pelo menos, não vou dizer que 100% dos juízes façam isso, mas existe uma tendência dos juízes de fazer isso. A maior parte deles acaba alinhando com o próprio funcionário público. Por quê? Porque ele vê a própria situação dele. Olha só, se começarem a questionar salário de funcionário público, pode questionar o meu salário, e eu posso ganhar menos depois. Então não pode, não pode reduzir salário de funcionário público. É isso que eu digo para vocês. O governo é uma máquina de acumular privilégios. Por quê? Porque quem julga se o privilégio é justo ou não é justo é um funcionário público interno do próprio governo, um juiz, e no final das contas ele vai acabar tomando a decisão que interessa mais a classe. De novo, não estou dizendo que todos os juízes tomem esse tipo de decisão, mas é uma tendência natural. Se você está julgando algo que você próprio é interessado na causa, não tem outro jeito. E não tem como você virar e falar assim, ah, não, então o juiz que é interessado tem que se declarar suspeito, porque, na verdade, aqui no Brasil, na justiça brasileira, todos os juízes são funcionários públicos. Então não teria nenhum juiz para julgar o caso. Então esse é o problema, no final das contas. Enfim, é o que eu falo para vocês. Essa coisa tende a se perpetuar. Acaba que não tem como acabar com isso daí. Por mais que crie uma lei, não, agora essa lei vai resolver, essa lei vai proibir e coisa e tal. Sabe o que vai acontecer? O funcionário público vai entrar na justiça contra essa lei nova, a justiça vai dar ganho de causa para o cara, porque é um funcionário público igual a ele, e daí o cara vai continuar recebendo acima do teto e acabou a história. E o outro motivo pelo qual eu acho que isso aqui é uma besteira, ou seja, eu não estou defendendo esses caras que ganham a mais, não. Acho um absurdo. Num país em que o salário mínimo é mil e poucos reais, que o pessoal tem que suar a camisa para ganhar dois mil reais por mês, o pessoal ganhar quarenta mil reais assim como quem não quer nada, e muitas vezes sem trabalhar quase nada, eu acho um absurdo também esses super salários aqui. Mas a verdade, o que eu estou colocando é justamente que a estrutura do Estado existe para gerar esse tipo de coisa. Então não adianta. Tentar limitar o Estado é a coisa mais difícil do mundo. Vamos fazer a lei, o pessoal vai entrar na justiça contra a lei e vai continuar recebendo salário. Isso aqui desde a época do Sarney tem essas notícias, eram chamados os marajás da administração pública, o pessoal que ganha salários enormes e coisa e tal. Enfim, então não acho que vai resolver nada. Acho que os funcionários que ganham mais do que o teto estão errados? É lógico que estão. Vai resolver com lei? Não vai. Vão entrar na justiça, a justiça vai decidir a favor do funcionário, pronto, vai ficar a mesma coisa. Agora, outro ponto que você deve observar aqui é que esse é só uma das formas de contornar o limite legal do teto salarial. A outra forma são os auxílios e verbas extras, verba de gabinete e coisa e tal. Você acha mesmo que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes ganham 41 mil reais por mês? Que a conta deles fechem 41 mil reais por mês? Ah, meu amigo, que inocência sua. É lógico que não. No judiciário você tem auxílio paletó, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio não sei o que lá, auxílio toga, auxílio isso, auxílio aquilo, verba de gabinete. Verba de gabinete é uma maravilha. Você pode comprar as coisas para o gabinete. O que é a coisa do gabinete? Gasolina para o seu carro, não sei o que lá. Tudo isso você pode botar na conta do gabinete. Auxílio transporte, auxílio segurança, auxílio não sei o que lá, mais o que. Tem um monte de auxílio desse jeito. Eu estou dando a lista aqui, estou chutando algumas coisas aqui. Mas o ponto que eu quero colocar é isso. Isso é muito mais grave do que as pessoas que efetivamente têm um salário maior do que o teto. Você tem um monte de gente que ganha esses auxílios enormes aqui e isso tudo entra por fora, isso não é salário. Então isso não fere o limite da administração pública. O pessoal acaba acumulando essas coisas todas e acaba tendo um salário nababesco no final das contas. Só um idiota acharia que Gilmar Mendes vive com 41 mil reais por mês. 41 mil reais por mês é um dinheiro bom, é uma grana boa aqui no Brasil. Dá para você viver bem. Mas não dá para você ficar passeando para Portugal todo dia, indo e voltando na ponte aérea e coisa e tal. Não dá, meu amigo. É muito mais do que isso que esse cara gasta. Enfim, essa é a ideia. Essa lei é idiota por um sentido, porque tenta limitar uma coisa que é intrínseca ao próprio Estado, que é o Estado querendo favorecer a si mesmo. Sempre vai ter isso, ser uma força enorme dentro do Estado. A única maneira de você resolver esse tipo de problema é diminuir o tamanho do Estado. Esses funcionários que já ganham a mais aqui não tem como evitar. Eles vão ganhar a mais até se aposentar. O que você pode fazer é diminuir o tamanho do Estado. Esses funcionários, você diminui o número de funcionários. Para de contratar gente para o Estado. Esse é o caminho correto. O único caminho que pode dar algum resultado. E mesmo esse caminho, vocês sabem, o Estado tenta bloquear. Um dos motivos pelos quais o pessoal brigou tanto com o Bolsonaro é justamente porque o Bolsonaro foi o primeiro presidente na história do Brasil que entregou um Estado menor do que ele pegou lá em 2019. Um feito. O Estado tenta se proteger. Ele quer sempre aumentar de tamanho. Quer roubar sempre mais a sociedade. O problema é que o Estado é um parasita. É um carrapato. É um sanguessuga sugando o animal que é a sociedade brasileira. E o problema é que o Estado, como acontece na Argentina, por exemplo, e aqui no Brasil a gente está muito perto disso também, em determinado momento esse carrapato vai sugando tanto, sugando tanto. Você já viu essa sanguessuga quando fica cheia de sangue, uma bola desse tamanho de sangue, de tanto que sugou o animal? Pois é, é o Estado brasileiro no momento atual. Ela já está deste tamanho, já está maior do que quase o animal que ela suga. Isso aí pode ter uma consequência catastrófica. Infelizmente, para o Estado e para a sanguessuga, e para o animal que é sugado também, eles não conseguem parar de sugar. A natureza do Estado é sugar cada vez mais. E aí, no final, acaba na morte dos dois, da sociedade que está sendo parasitada e do parasita em si. Infelizmente, a única salvação para essa história é o Estado sugar menos. Esse tipo de coisa aqui é irrelevante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.